Música Boa noite, fomos questionar pessoas cujos familiares morreram num trágico acidente de avião e descobrimos que esse evento mudou a forma como falam. Dia e noite eu só falo de flores por causa do sofrimento. Mas senta algum alívio? Se eu falar de uma rosa ou de um cravo, flores que amo como mais nenhuma, exprime mais o que estou a sentir. O ambiente é de perplexidade e angústia. Enquanto alguns vivem o problema de não saber como falar, outros tentam encontrar consolo através de palavras como fé, Deus ou Jesus. Ouçalá, eu sei que este é muito ótimo para rezar palavras antigas. Mas comigo não, até porque entra por um lado e sai por outro. Mas esta outra língua sou, doutor. Eu nunca mais digo aluvião, rios, destruição total, céu, o cheiro do mar, o som do mar, o poder imenso de uma ribeira. Não pondera a regressar a falar ou a pensar como antigamente? Eu não. O que eu vi fez mudar, não é? Uma outra mudança ainda não explicada foi hoje verificada no aeroporto de Faro, onde muitos são os que querem partir sem saber para onde. Tentámos encontrar a razão deste fenómeno, mas parece que ninguém, até ao momento, está em condições para nos explicar esta mudança. As companhias aéreas têm tentado obter um voo para estas pessoas, que mesmo sem destino, querem seguir em frente. Hoje aqui no aeroporto de Faro, vários passageiros querem bilhetes sem destino. Ou seja, muitas pessoas estão decididas a deixar o Algarve, apesar de não saberem para onde querem voar. Ou seja, são famílias, tal como grupos de amigos, que querem absolutamente abandonar o lugar onde estão, mas não sabem para onde querem ir. Eu fico chocado por ninguém beijar esta mulher. Vejam isto, ela se sente uma solução espantosa. Eu penso que é indispensável beijar, porque isso é que dá o boom que vem a seguir. Ao que sabemos, não se trata de um movimento organizado. No entanto, coincidência ao sinal dos tempos, foram vários os políticos que hoje também anunciaram que não sabem. E que julgam ser essa a solução para o futuro. Não me sinto em especial perigo ao assumir em público, e às vezes não sei qualquer coisa. Eu não sei, e isto é algo que sinto desde julho do ano passado. A grande dificuldade desta confissão, eu quero é um mundo de pernas para o ar. Quem hoje disser que não sabe, é um revolucionário. Porque em qualquer país do mundo, é essa a nova via. Embora não esteja ainda confirmada a suspeita de uma epidemia de silêncio, ao fim do dia de hoje, uma boa parte da população estava calada. E o cenário, em muitos pontos do país, era este. Estou bem assim, o silêncio é confortável. Consigo ouvir-me a pensar. Isto é o som que eu faço a pensar. É fácil. Pensei que fosse mais difícil. É só parar. Nunca tinha pensado nisto.